E aí pessoal, vamos para mais um vídeo e finalmente trazendo mais um top novo MMO Acabou de sair na Play Store, eu tava vendo, eu tava de olho desde que falou que ia lançar e tudo mais E a nossa pedida vai ser o Soul Destiny pessoal Eu tava vendo que ele tava pra lançar e não saia e não saia E até que é um jogo até bem leve e bem interessante Aqui pessoal, eu cliquei nos servidores que tinha E aí apareceu só essa opção Eu clico aqui, vamos ver se dá pra mudar Tem a parte América como vocês estão vendo E aí a gente pode estar escolhendo pra estar jogando, beleza? Vamos dar um start então pessoal Não deixe de estar fortalecendo o vídeo com aquele seu carinhoso like O like é super importante E se vocês curtirem o canal, se inscreva né galera Que isso também ajuda muito Bom pessoal, aqui tem a parte das classes que a gente tá vendo neste MMO E aqui tem ela masculina e tem a feminina Tem duas classes né Para as mulheres vão querer escolher esta aqui Porém eu tava meio cansado de jogar só com masculina Eu falei, eu vou fazer a minha mesmo né pessoal E aí eu fiz a minha chamada Lirit Bom, eu vou dar um start aqui Vamos lá então E aí vocês vão poder conhecer o joguinho E tá vendo como funciona galera Eu achei bem top Eu fui ver o peso aqui pra mim Fala 250 e pouco MB Até que tá bem interessante Mas porém pode ser que atualize e mude isso né pessoal Eu já liberei algumas skills aqui Como vocês estão vendo Já dei uma upada até interessante Deixa eu ver que parte é isso aqui Ah, Reader Vamos apertar aqui pra confirmar isso aí E aqui tem o personagem pessoal Que a gente pode estar vendo né O personagem nosso Podemos alterar pra usar a nossa foto aqui também Eu achei bem interessante E eu já tô fazendo as missões aqui galera Vamos ver Se este vídeo pegar pelo menos 100 likes Eu vou ver que vocês querem que a gente faça uma série né pessoal Olha, poderzinho bem interessante Ah Vamos lá então né galerinha É o que eu falo O que é isso que eu vou pegar Será que é o que eu tô pensando Nossa senhora Não acredito que é uma montaria Eita coisa boa Olha, é montaria galera Curti Ah A gente pode fazer a evolução dela com este material aqui Né Beleza Ah Gostei Olha que eu vou jogar este MMO também hein pessoal E assim vai ter The Gaze Vai ter o Mu Elite BR Vai ter este Vamos variando os conteúdos né galera E tem alguns jogos que acaba demorando muito pra entrar sabe Igual o Diablo Imortal E outros jogos aí bem enrolado E o Tales of Windies né pessoal Aqui é porque eu entrei na tela Peço desculpa pela resolução Mas tá indo Olha só Eu tô matando um boss Eu preciso ajustar configurações ainda do jogo né também E é isso galera Eu vou tá brincando aqui Vamos ver E aí a gente vai esperando É claro que a gente não pode ter todos Na verdade jogos no celular Porque pesa muito A não ser se os jogos for bons E o celular for bom também né galera Aí já quebra um bom galo Então nem sempre eu consigo tá jogando todos né Então eu vou trazendo pro Parts e um pro um Olha tem asa velho Nossa é pet isto Tô curtindo Olha lá Já comecei bem no jogo Começou bem Ainda tu tá nobre mano Você é nobre e tá falando que começou bem Você tá começando a jogar agora Olha aí A experiência Ah curti galera Então pra gente passar tempo Tem aí os joguinhos né Eu achei Conforme a gente vai entrando nos mapas Pelo menos pra mim aqui É claro que eu tô vendo Que ele é meio play to win né Mas pra passar o tempo não custa pessoal Olha lá Vamos fazer missões aqui Um jogo bem interessante Viu Curti Eu vou confirmar o peso dele direitinho Pra poder deixar Quando eu editar o vídeo pra vocês também Mas eu acho que é 250 MB Vamos ver né Porque quando atualiza Nossa velho Bem chamativo hein Gostei É isso que eu falo galera Tem crises que a gente fica sem joguinho nenhum né pessoal E aí de repente tem crises que melhora Vem alguns jogos aí Enfim galera Então tá aqui o Soul Destiny Já tá disponível na Play Store Para interessados a tá jogando O link aqui na descrição pra vocês E eu tô achando interessante o começo Vamos ver até onde vai Aqui tem equipamentos de 2G Aqui tem equipamentos de 2G também Que você muda não só o equipamento Mas a qualidade do G Pelo que eu percebi também Olha a minha asa aí galera Deixa eu ver 39 Vamos ver Vamos ver Calma Aí sim ó Aí sim ó O personagem Upgrade Deixa eu ver Uma coisa X Já tô de asa galera Personagem ficou estiloso 2G Olha lá Tá vendo equipamento Então é isso galera Mete 100 likes aqui no vídeo Que eu vou tá trazendo mais coisa desse jogo Só se vocês curtirem Porque o like é o temômetro Pra mim saber que vocês querem mais né pessoal Afinal de contas foi o começo O primeiro vídeo do início E bem saído Ganhando montaria Ganhando mazinha Deve ter guild BR Blá 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 E é isso aí galerinha Olha só o estilo do boss Como morre aqui Aí eu finalizo a gameplay E aí vamos deixar com vocês Curtindo hein pessoal Já acabou aqui Vamos falar aqui ó Beleza Ah tem roxo também 2G É nóis galera Espero que vocês tenham curtido A primeira demonstração Valeu e fui Vamos lá Vamos ver o que é isso aqui Ah Aqui é 100% Deixa eu ver Só pra finalizar o vídeo galera Ah tá Beleza Depois com calma Eu vou ver isso E valeu galerinha Vamos só sair aqui ó Pô eu não consigo despedir de vocês galera Eu quero jogar Olha lá Vai carrega Vamos nessa galera Vamos ver pra onde eu fui Essa resolução que quando entra na tela Que eu preciso tá ajustando né galerinha Mas vocês dão um desconto aí né pessoal Olha lá Beleza Beleza Agora sim Vamos ver o que eu peguei Equipamentos roxos E aqui vai ter que liberar muito nível galera Valeu e fui Peace